Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo! Vamos aqui pra segunda temporada do Segundas Intenções, comigo o Wendel Castellano e com a Rani Muniz. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar de alguns assuntos polêmicos aqui. A gente vai falar de muita coisa legal. Vamos ver aqui, Rani acabou de entrar. Deixa eu dar uma cenada pra ela. Oi, Eli. Tô tentando cenar e não vai. Não tá aí. Enfim, cadê a solicitação, meu Deus? Onde eu acho? Cadê você, solicitação? Cadê? Então, hoje a gente vai falar de muita coisa polêmica. Fala, tudo bem? Hello! Deixa eu dar um... Ué, o que aconteceu que a viradinha foi rápida hoje? Ah, para de... Você gosta, né? Gosta. Eu gosto dessa viradinha, Eli. Essa viradinha. Essa viradinha pra deixar, assim, um gostinho de... O que que tá vindo por aí, entendeu? Será que vem, né? Qual é o mistério que tá rolando por aí? Exatamente. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Saudade de você, tudo bem? Tava gravando vídeo aqui pras minhas... Mulheres, Maravigold. Tá certo. E eu em gravação constante aqui também, cara. E, assim, muita correria, muito conteúdo pra entregar. E, graças a Deus, né? A gente não pode reclamar disso, não. Com certeza. Quanto mais gente... Quanto mais gravações a gente tá fazendo, mais material produzindo, mais gente a gente tá ajudando, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. A gente vai ajudar muito pra gente. Rani, olha só. Eu não sei o que tá acontecendo. O que que aconteceu nesses dias, né? Que a gente deu esse breakzinho aí do Segundo as Intenções. Voltando agora pra segunda temporada. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se você percebeu isso também. Mas a galera tá fazendo muita merda, Rani. Sabe? Assim, tá muito desespero, cara. Calma, galera. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Que o mundo não vai acabar, né? Eu tô percebendo, assim... Eu não sei se você percebe isso com a sua audiência. Mas eu tô percebendo um desespero por algumas situações que seriam tão facilmente resolvidas. Sabe? E as pessoas, assim... A principal coisa que eu percebi, Rani, todo mundo quer mudar. Todo mundo. Todo mundo acha que tem a varinha de condão que vai lá fazer o plim e a pessoa mudou. Se transformou, né? Eu não tô conseguindo entender. Você tá percebendo isso nesse vídeo também? Mamãe Noel. Elas vão conseguir mudar o mundo. Sim. E eu não duvido do poder. Mas esquecendo do principal que é mudar elas mesmas. Fica a dica. Eu não duvido do poder delas transformarem o mundo. Vocês mulheres têm o poder de transformar o mundo. Transformar tudo o que quiserem. Mas vocês não vão transformar pessoas. Não vai rolar. A não ser que a pessoa queira mudar. Entende? E eu tô percebendo, assim... Uma insistência em coisas que... É nítido que vai dar errado. É nítido que vai dar merda. E as pessoas insistem, insistem, insistem. Eu não tô dizendo que os relacionamentos não tenham conserto. Se existe diálogo, se existe amor, obviamente que tem conserto. Mas isso tem que ser uma via de duas mãos. E eu não tenho percebido nos relatos das mulheres que essa via de duas mãos existe. E a maioria é insistindo muito. Eu tenho até brincado um pouco no meu feed com isso. Colocando alguma cena. Paciência 1, Paciência 2. É. Você viu, né? Além do Paciência, eu tenho colocado alguns vídeos que eu capturei no YouTube de situações, assim, de mulheres que foram traídas e as reações delas. E, cara, são reações absurdas. De gente quebrando o carro. De gente, assim, batendo no cara. Sentando a porrada, gritando no meio da rua. Aí, batendo na outra mulher que também não sabe de nada. E aí, a outra doida lá apanha porque não tá sabendo de nada. Enfim, são situações, assim, que eu vejo. Às vezes até sabe, né? É. Não dá pra julgar pelo vídeo. Mas pode até ser que saiba. Mas ainda que ela saiba, a mulher que tá passando por aquela situação, ela tem que olhar pra frente. Sabe? Ela tem que ver que a vida segue. E que brigar, discutir, xingar, coisas na rua, não vai resolver nada. Principalmente na hora do nervoso, né? Teve uma... Teve uma pessoa... Eu anotei algumas coisas que eu recebi essa semana. Eu vou colocar aqui algumas pra você. E você também vai colocando aí as suas experiências. Teve uma pessoa que me perguntou ontem o seguinte. O cara, no começo, é um doce, é um santo. E eu percebi no início que era só fingimento. Beleza. Que show que ela percebeu, né? Sabe o que ela me perguntou? Como reverter? Oi. 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 Como assim, reverter? Olá, tudo bem? Paciência 02. Não é? Paciência. Você quer reverter, filha? Reverte. Boa sorte. Cara, aproveita que tá no começo. Sai dessa merda. Enfim. Tantas pessoas pra você conhecer. Parece que... Eu tenho percebido, Honey, que algumas mulheres, elas acham que aquele cara que tá com ela, mesmo sendo ruim, é o último homem do mundo. E que precisam demais de alguém pra ser feliz. Não aprenderam que pode-se ser feliz sozinha? Ou melhor, deve-se ser feliz sozinha? Enfim. Exatamente. Como é que você vê isso? É, assim, a primeira coisa que eu quero colocar é... As pessoas precisam entender uma coisa. A gente não vai mudar ninguém. Muito mal a nós mesmos. Então, a gente não pode tentar controlar o que não é controlado. O que não é controlável. Por exemplo, tá chovendo, é um fenômeno natural, tempestade. Você pode controlar isso? Não. O outro, da mesma forma, a gente não tem como controlar o outro. A vida é dele. Logo, você não pode se meter na vida dele. Você tem que começar a tomar conta da sua vida e olhar pra sua vida. Segundo ponto, a valorização vem da autovalorização. Então, eu não tenho como cobrar de alguém valor se eu não me dou valor. Então, o primeiro passo do processo é eu me valorizar. Qual é o valor que você se dá? Você se trata como latão? Você se trata como qualquer uma? Como aquela mulher ou como a mulher? Então, você precisa olhar pra tua vida e falar assim Caramba, isso aqui é coerente com uma mulher que se ama, que se respeita? Ou isso aqui tá coerente com uma mulher que se rejeita? Com uma mulher que aceita, que tá mendigando qualquer coisa? Porque, por exemplo, nesse caso, ela já viu, ela já detectou desde o início que o que ele tava fazendo era algo mentiroso. Que ele tava mentindo pra ela, né? Tentando mentir pra ela. E aí, ainda assim, ela insistiu nesse relacionamento. E agora ela tá tentando reverter a situação. Ou seja, cadê o teu valor? Tem coisa, gente, que a gente não pode abrir mão. Então, vocês precisam entender o que é negociável, o que é negociável pra vocês e o que não é. E o que pra mim não pode ser negociável é quando eu tô mexendo com a minha vida, com o meu brilho. Porque todas as vezes que a gente vai insistindo em relações que são falidas, que dão merda, que a gente se sente mal, que a nossa autoestima vai lá pra baixo, que a gente se deprecia, caramba, olha o mal que a gente tá fazendo pra gente. A gente começa a acumular aí um monte de crenças negativas, porque são empilhamentos de relacionamentos fracassados. Mas esses relacionamentos fracassados são padrões que vocês mesmos repetem, porque vocês se sentem sozinhas e acreditam que a felicidade tá atrelada ao outro. A felicidade tá atrelada a um porta-retrato na estante. A uma foto com um coraçãozinho no Instagram. E isso não é felicidade. Então, a maior felicidade é quando nós, nós nos damos isso. Quando nós nos aceitamos, nos amamos, nos enxergamos como a mulher. E não como qualquer uma. Que a pessoa pode vir como um trator e passar por cima da gente, que tá tudo bem, eu levanto e continuo fazendo. Então, eu abri esses dias duas redes sociais novas, né? E disseram, ah, Ranielle, abre TikTok, abre Kawai. Kawai, sei lá o nome daquilo. Aí eu fui lá abrir. Só que, tipo assim, aqui no meu Instagram, as pessoas... A minha audiência já é uma audiência que já me conhece, né? Já é uma audiência que já sabe como eu falo, que às vezes eu dou uma porrada, que às vezes eu aliso, sabe? Já me conhece. E lá as pessoas não me conhecem. E aí eu fui colocando alguns vídeos aleatórios. Gente, as mulheres, elas são muito preconceituosas. As mulheres, elas são muito maldosas umas com as outras. Elas se sentem no direito de apontar o dedo e de te julgar sem te conhecer. Então, às vezes, vem um vídeo seu de 30 segundos de um minuto e começa, caramba, a te julgar. Vamos parar com isso, gente. Vamos olhar um pouco para dentro da gente. Praticar esse exercício primeiro com a gente. Depois, vamos começar a praticar empatia com as pessoas. Olhar um pouco para as pessoas, mas não com esse lance de... Ah, eu vou mudar alguém. Porque a gente não vai mudar ninguém. A gente não pode impor a nossa opinião para ninguém. A gente tem que ver se aquilo ali é coerente, se aquilo ali está dentro dos valores que eu quero, se aquilo ali está dentro da vida que eu desenhei para mim. Então, é o que eu falo. O seu life design, quem tem o poder da caneta, é você. A vida é sua. Você pode desenhar nela. Agora, você não pode pegar o poder da tua vida, o poder da tua caneta, que desenha ali, sabe, seu futuro e dá na mão de outro. Para que o outro faça isso por você. Porque isso vira um fardo muito pesado, inclusive dentro dos relacionamentos. Porque o homem, ele se sente naquela pressão de prover, de ser homem, de cumprir o papel dele como homem. E, além de tudo, de te fazer feliz. Então, tira isso. Seja uma mulher leve. Mas tenha uma vida interessante. Né? O que eu percebo, Rani, assim, pegando o gancho do que você falou, sobre as mulheres, assim, apontarem o dedo, criticarem umas às outras, não é só umas às outras, não. Hoje, eu tive um comentário no direct do meu Instagram de uma mulher que me seguia. Ela é feminista. Nada contra as feministas. Mas eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal acerca disso. Que eu acho que o feminismo é uma resposta ao machismo. Então, qualquer resposta a algo idiota é igualmente imbecil, na minha opinião. Mas respeito quem é. E ela vira para mim e fala assim, desse jeito, logo de cara. Cara, quem você pensa que é para falar as coisas que você diz? Você não tem lugar de fala. Eu falei, não, peraí, peraí. Eu vou até dedicar dois minutinhos para essa pessoa da minha vida corrida. Aí eu perguntei para ela, mas o que é lugar de fala para você? Não, você não é mulher. Você não pode falar dessas coisas. Eu falei, peraí. Existem ginecologistas homens. Eles não têm vagina. E tratam vaginas? Existem professores de história antiga que não viveram a Grécia Antiga. O Chachá fala muito isso também. Essas pessoas também não têm lugar de fala. E outra? Eu posso falar de relacionamentos. Se eu me relaciono com mulheres, eu posso falar de relacionamentos. Eu posso falar do outro lado. a outra opinião, né? E aí ela começou um debate. Eu falei, tá, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Por que você me segue? Para de me seguir. Aí ela continuou insistindo. Eu falei, quer saber? Aí eu bloqueei. Pronto, bloqueei. Já não me enche mais o saco. Está tudo certo. Então, quer dizer, vamos fazer uma analogia disso. Por que as pessoas não simplesmente deletam das suas vidas as pessoas com quem elas não concordam? Com quem elas não têm afinidade? Sabe, por exemplo, tem um comentário, não sei se você viu aí. Eu achei a Chachá fala aqui também. Da Nelma. Eu deixei pausado aqui no comentário anterior. Eu já chego lá na frente. A Nelma lá atrás disse o seguinte, o que eu faço? Ficamos algumas vezes, ele sumiu. E eu estou gostando muito dele. Cara, ficou algumas vezes, ele sumiu. Mas eu estou gostando muito dele. O que você faz? Desgosta? Gosta de você. É, ué. Gosta de você. Sabe, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, porque é por isso que a gente trabalha. O nosso trabalho é esse. Mas eu, me colocando no lugar da pessoa com a cabeça que eu tenho hoje e o conhecimento que eu tenho hoje, eu me pergunto como é que eu também já me deixei viver situações parecidas com essa como homem. Sabe, de estar gostando de alguém que não está nem aí para mim. Então, quer dizer, para quem, meu Deus? Qual é o sentido disso? Qual é o significado? Eu sempre falo da teoria da alavanca. Se a gente aplicar a teoria da alavanca em tudo, a gente vai ver como tudo fica muito mais simples. Então, por exemplo, a teoria da alavanca, ela funciona da seguinte forma. Eu, é como se fosse uma marcha de um carro. Passei a primeira. O carro está desenvolvendo, eu vou passar a segunda. O carro continua desenvolvendo, eu passei a terceira. Agora, o carro parou de desenvolver, eu volto para a segunda. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer nos relacionamentos. Então, por exemplo, eu estou indo numa direção. Eu vou ser uma dadeira de plantão, eu vou só dadá, 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 e não vou receber nada em troca. Eu dou carinho, eu dou amor, eu dou afeto, eu dou respeito, eu dou meu tempo, que é o meu bem mais precioso. Eu dou tudo para esse capiroto, embuste, cueca, frouxa, e ele não me dá nada. Ei, por quê? Porque você precisa mendigar um pouquinho, uma merreca de atenção, colocar a mão aqui, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de amor. Isso é mendigância, gente. Se vocês são pedintes, vocês estão esmolando. Para falar coisa, pior ainda, vocês estão sendo pombas, que fica ali, uma migalhinha, uma migalhinha, uma migalhinha. E quando a gente fala isso, gente, não é com o intuito de ofender ninguém, pelo amor de Deus, é com o intuito de vocês acordarem para a vida. E falar, caramba, o que é que eu estou fazendo comigo? Quer ver um exemplo, Rani? Eu tenho uma aluna minha, ela me segue há pouco tempo, então colocou os problemas dela, eu dei algumas dicas, tudo mais. Ela até adquiriu um curso meu, Deixa de Ser Trouxa. Aí hoje, ela conversa comigo e diz o seguinte, nem você, nem Deus, com essa revolta, nem você, nem Deus, nem ninguém vai fazer eu mudar de opinião. Nenhum mentor vai fazer eu mudar de opinião. Não adianta. Eu não vou conseguir conhecer ninguém que preste. Então, realmente, amiga. Gente, aí eu falei, é verdade, nem Deus vai conseguir, porque nem Deus vai conseguir mesmo. Vocês, mulheres, precisam estabelecer o seguinte direcionamento. A vida está uma merda em algum aspecto? Você precisa mudar esse aspecto da sua vida e não aceitar que aquilo vai continuar ruim, que não tem jeito mesmo. Enfim, eu fiz uma enquete ontem, eu acho que você viu, porque teve uma pessoa da minha audiência, uma mulher da minha audiência, que reclamou que os homens são muito visuais. Eu falei, quer ver eu provar que as mulheres são também? Aí eu coloquei uma foto do Hug Jackman, qual personagem que ele fez? o Wolverine, e perguntei, se esse cara te convidasse para ir a um restaurante, você iria? A maioria, sim, 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 sim. Aí eu coloquei a foto do Tom Cruise. Se esse cara te desse um match no Tinder, você daria um match e também conversaria com ele? Sim, 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 sim. Aí eu coloquei o Cauã Raymond, para colocar um brasileiro. Se esse cara te convidasse para tomar um café, você iria? Aí teve umas duas mulheres que colocaram, eu não, ele traiu a Grazi, a Grazi Massafera. Aí eu respondi para a mulher, mas você lembra lá no Big Brother que a Grazi fez parte, que ela namorou com um cara, jurou amor eterno e assim que terminou ela traiu o cara? Ah, disso eu não lembro. Falei, ué, mas tudo bem. Então porque o Cauã traiu a Grazi, você não vai querer tomar um café. Mas a maioria, sim, sim, sim. Por último, eu coloquei uma foto do ET, da dupla ET e Rodolfo. Eu falei, e se esse cara quisesse conversar com você tomando café, você iria, a maioria, não, 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 não. Por quê? Não são visuais, não? Entende? Claro que são. Gente, Hanis, se você discordar, por favor, fica à vontade. As mulheres são mais visuais que os homens. Eu vou provar por quê. As mulheres prestam atenção nas mãos do homem. As mulheres prestam atenção na sobrancelha do homem. As mulheres prestam atenção no jeito de andar do homem e encontram sedução nesses elementos. Os homens não olham para isso, não. Vocês são muito mais visuais que os homens porque vocês são mais detalhistas ainda. Entende? Aí fica nessa briga de gênero. Eu vejo tanta mulher perdendo tempo na briga de gênero, Hanis. Ah, porque os homens são isso. Ah, porque os homens são aquilo. Ah, porque nenhum homem presta. Você falou, peraí, peraí, você está falando com um homem? Ah, não, mas você é diferente. Por que eu sou diferente? Você falou que nenhum homem presta. Eu sou diferente porque eu falo o que você quer ouvir em alguns momentos e dou as porradas em outros momentos? Não, isso não me torna diferente. Eu sou homem. Então, quer dizer, aí quando eu começo a colocar esses questionamentos, vai gerando uma reflexão que aí elas concordam. Ué, eu estou generalizando, eu não posso generalizar. O primeiro passo é não generalizar. O segundo passo é se perguntar por que que eu atraio somente esse tipo de homem que me sacaneia. O que que tem errado em mim? E mulher, eu te falo, tem algo errado em você se você só atrai gente que te sacaneia. Eu não estou dizendo que todo cara que te sacaneia culpa é sua. Eu estou dizendo que se só acontece isso na tua vida, tem algo errado em você. É um padrão comportamental. Sim, sim. O padrão comportamental ou ainda escolhas de determinados padrões, às vezes até só físicos, sem levar em consideração outros critérios, né? Ou, às vezes, um critério específico sem abrir mão de outros. Então, uma dica que eu dou para vocês dentro de 10 coisas e eu e a Reni vamos lançar em breve sobre o que vocês devem fazer. Uma delas é criar uma lista daquilo que você nunca vai abrir mão. De jeito nenhum. De papel, sabe? E detalhe, não é 10 coisinhas, não. Põe lá 30 coisas. Eu não abro mão, o homem não pode ter filhos. Coloca isso lá. Eu não abro mão, esse homem tem que ser altamente sexualmente ativo, tem que me comer todo dia. Eu não abro mão. Esquece aspectos físicos, tá, mulheres? Mas se quiserem colocar, coloca também. Não tem problema não, só que você vai limitar demais. Mas vamos lá. Aspectos físicos. Eu quero, como diz aquela música, um moreno alto, bonito e sensual. Que seja a solução dos meus problemas. Põe lá. Então, assim, mas estabeleça-se de forma séria. Esses critérios eu não abro mão. E aí você começa a perceber quantas pessoas existem dentro do ambiente, dos ambientes em que você vive, que atendem esses critérios. E outra, você vai ser altamente exigente, provavelmente. Aí eu pergunto, se um homem criasse os mesmos critérios em relação a você, você atenderia todos? Porque vocês querem um príncipe encantado, mas não querem ser a princesa da Disney. Príncipes encantados ficam com princesas da Disney. Vamos estabelecer essa regra, mulherada? Príncipes encantados não ficam com quem não é princesa da Disney. Então, quer dizer, sejam as princesas da Disney se querem exigir príncipes encantados, mas também não abram mão daquilo que você realmente dá valor, daquilo que realmente é importante pra você. Não abre mão, não. Mas perceba se você não está sendo exigente demais nesses critérios. Entende? Aí você começa a perceber por que ninguém dá certo comigo. porque eu sou exigente demais, não consigo encontrar quem supra essas exigências, então eu acabo aceitando qualquer um e abro mão de qualquer exigência. Aí não vai dar certo nunca. Entende? Então, quer dizer, eu imagino que Rani, Chachá, eu mesmo, todos nós que fazemos esse tipo de trabalho, nós já estivemos do lado de vocês cometendo esses erros. Senão nós não teríamos propriedade pra poder falar sobre o assunto. Entende? Então, muitas vezes, como a Rani falou, a gente é duro, parece que está brigando, não é isso, a gente é seu amigo, a gente é seu irmão. Nós queremos ser seus professores, seus mentores e, além de tudo, amigos. Mas, às vezes, a gente fala com uma certa rispidez, com uma certa aspereza, porque senão vocês não acordam, porque pra passar a mão na cabeça, tem um monte de gente por aí que passa a mão na cabeça e te cobra o olho da cara pra isso, pra falar só o que vocês querem ouvir. Entende? O que eu sempre falo assim que é uma dica que eu acho que vale muito a pena é ela ter um... Eu chamo de checklist do homem de alto calibre, né? Eu não sei como você chama, se você tem isso em algum curso seu, enfim. Mas é ela ter uma lista de realmente o que que ela quer, quais são as características do homem que ela quer pra vida dela. Por que que é importante você ter isso? A gente precisa trazer pro campo material a nossa cocriação, a gente pode cocriar a nossa realidade, né? Então não é você deixar tudo no campo do sonho, como eu faço no meu mural da visualização ali que eu vejo todos os dias eu faço uma visualização obsessiva daquilo que eu quero pra mim, sabe? Por quê? Acontecem muitas coisas ao longo do nosso dia, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, a gente fica chateado. Então às vezes a gente quer muito fazer uma coisa, mas quando a gente vê um comentário, às vezes uma crítica, a gente se abala porque nós somos seres humanos também. Mas quando a gente tem ali estabelecido realmente qual é o nosso objetivo, o que a gente quer de verdade, a gente entende, né? Qual é a nossa essência, qual é o nosso propósito, enfim, fica muito mais fácil a gente falar assim, não, isso aqui é algo que eu preciso passar. Então eu sugiro fortemente que vocês tenham ali num caderno o gabarito do homem, sabe? Que você quer. Então eu quero uma pessoa que não tenha filhos, como ainda falou, uma pessoa que goste da natureza, uma pessoa que tenha um padrão social, por que não, sabe? Uma pessoa que possa me proporcionar momentos bons. Isso eu não estou dizendo que você não tenha que fazer tudo isso por você primeiro, sabe? Então é muito importante que você tenha tudo isso desenhado para quando você encontrar esse embuste, quando você encontrar esse cueca frouxe, você falar assim, ei, por que eu vou ficar perdendo meu tempo com esse cara? Tentando modificar algo que não tem modificação, algo que não vai mudar. Então o tempo que você está desperdiçando com uma pessoa que você sabe que não tem futuro, é o tempo que você está deixando de viver ao lado de alguém que possa te proporcionar isso. É a única reflexão que eu quero que vocês façam, que às vezes dois anos, três anos, quatro anos, eu tenho amigas que ficam cinco anos, cara, com um cara, o cara namorava, olha isso, o cara namorava, o cara casou com a mulher, o cara engravidou da mulher, o cara teve filho com a mulher e continua comendo ela e ela continua acreditando que esse cara um dia vai ficar com ela. E aí olha quanto tempo da vida essa pessoa está perdendo para dedicar a um outro, que se fez com outro, vai fazer com você também. Então vamos começar a colocar assim os nossos pés no chão, sonhar, cocriar, é muito legal, mas também coloca o pé na realidade e vai começando, sabe, a trabalhar a mudança dentro de você para que quando um homem desse chegue na tua vida você esteja preparada. Porque você pode ter certeza de uma coisa, um homem de alto calibre, um homem foda que tem uma vida incrível e extraordinária, ele não vai querer parar com uma mulher que não tem a mesma vida que ele. Isso é muito importante. Você está falando de filhos, Rani? Eu lembrei de duas situações que ocorreram essa semana, duas situações extremas, com duas mulheres diferentes. A primeira mulher, ela tem 49 anos, ela não tem filhos e sonha em ter filhos. Só que ela é estéreo. Hoje ela está solteira. E aí ela entrou na fila da adoção. Ela quer adotar uma criança e, pô, achei isso o máximo. Só que ela estava dizendo que ela está com dificuldade muito grande de ter relacionamentos com os homens, porque quando ela fala que é a prioridade da vida dela ter filho e que ela pretende adotar, esses caras somem. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, vamos analisar aqui alguns fatores. Você tem 49 anos, você prefere homens mais velhos ou mais novos? Ela não, mais velhos. Bom, esses homens mais velhos normalmente já têm filhos e normalmente não querem ter outro, do zero. só que da mesma forma que ele tem filho e você quer se relacionar com ele, você com 49 anos seria normal ter filhos e ele se relacionaria com você. O que está assustando esses homens, foi o que eu falei para ela, é que você fala isso antes de adotar. Então, esse homem começa a interpretar de que vai começar a se relacionar com você, vai ter que se casar e vai ser pai do seu filho adotivo. Então, quer dizer, tenha o seu filho adotivo naturalmente. e ao conhecer outros homens e eles te perguntarem você tem filhos? Tenha. E pronto, e se relaciona. E não dê a ideia de que um outro homem que você ainda nem conhece vai ter que dividir essa responsabilidade com você. Ela, poxa, eu não tinha percebido que o que estava assustando os homens era isso. Eu falei, provavelmente é isso. Então, esse é um exemplo. Vou colocar o outro extremo agora. Uma outra mulher essa semana vira para mim até a resposta nos meus stories ainda. colocou na caixinha dizendo o seguinte, o cara não quer nada comigo. Você acredita que ele abriu mão de sair comigo para sair com o filho? Como assim ele não quer nada com você porque ele preferiu sair com o filho? Ela não falou a idade do filho, não falou as condições, não falou nada disso. Cara, mas agradeça que esse homem tem valores de família e que ele preferiu estar com o filho naquele dia, só que essa mulher é tão possessiva, tão doente que quer que o cara não dê atenção nenhuma para o filho dele para estar com ela. Agora, se o moleque é um marmanjão, enfim, já é um adolescente grande, quase adulto, ou então não requer cuidados especiais, beleza, o cara pode ter pisado na bola. Mas eu não acredito que tenha sido isso, senão ela teria colocado. Então, quer dizer, de um lado, você tem a mulher brigando porque o cara está preferindo ficar com o filho. Então, por que raios essa mulher foi namorar alguém que tem filho? E do outro lado, uma mulher que quer ter filhos aos 49 anos, que não consegue a aproximação dos homens porque ela tem a ideia de adotar e ela fala isso logo de cara aos homens que ela conhece inicialmente. Mulheres, comecem a perceber que os erros não são dos homens nesses dois casos que eu citei. Os erros são de posicionamento de vocês. Vocês vão se posicionar, sabe? Vocês não se posicionam, aí acham que os homens é que são errados, que são cuecas frouxas e que ninguém presta, que não existe um homem de alto calibre como a Rani diz. Então, quer dizer, não é assim, mulherada. Vocês precisam saber se posicionar para deixarem de ser trouxas. E aí não adianta comprar o meu curso deixa de ser trouxa, não adianta comprar o código X da Rani se você não estiver disposta a realmente mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você precisa pensar e agir de forma diferente. Eu venho da área de concursos públicos. Sabe quantos por cento de pessoas que estudam para concurso passam em concurso? 0,5%. Por quê? Porque esse meio por cento que não é vagabundo que muda o jeito de pensar, que muda o jeito de ser, o jeito de agir. O resto continua esperando o milagre acontecer. E que bom, porque isso nos dá mais aulas, alimenta as escolas, alimenta os sites, alimenta tudo. Mulheres, é tão fácil mudar. É tão fácil mudar. Às vezes dá vontade de pegar e chacoalhar, sacudir e falar acorda, pelo amor de Deus. Jogar um balde de água fria para ver se acorda. Entende? Agora, tem solução? Tem, cara. E são fáceis. A primeira é criar essa lista que eu e a Rani sugerimos. A segunda, aprende a falar não. Não, não aceito. Não, não quero. Não, assim não serve. Mesmo que você esteja errada, se posiciona. Talvez você esteja errada para a sociedade, mas para você, você está certa. Então, fala para a pessoa, isso eu não quero. Eu quero que você abdique do seu filho e fique o tempo todo comigo. Se ele concordar, beleza, você conseguiu o que você queria. Se ele não concordar, aceite que ele também vai te dizer não e que ele vai buscar a vida dele e a felicidade dele enquanto você busca a sua. essa falta de aceitação, sabe? Vocês acham que vão mudar todo mundo, vocês acham que todo mundo tem que fazer aquilo que vocês desejam. Não. Qualquer um que promete, Rani, teve um profissional, entre aspas, que faz um trabalho semelhante ao nosso, eu não falo semelhante, mas na mesma área, porque semelhante não é. Ele tem milhares de seguidores, ele divulgou hoje. Aprende a conquistar seu homem dormindo. Você já viu alguém tentando estar alguém dormindo? Eu não consigo imaginar isso. Eu acho que sim, sabe como? Fazendo uma cumba, bandinga. Provavelmente. Colocando o nome embaixo do pé do santo, virando o Santo Antônio de cabeça para baixo. Aí, realmente, você vai dormir e o santo vai agir, né? A pombagira, o Exu, vai agir. Por quê? Vai. Porque não é possível. Aí, se a pessoa não é adepta às religiões de origem afro, então vamos lá. O pastor vai dar um jeito. Ele vai fazer lá a vigília das nove rosas amarelas, que é uma puta de uma macumba também. E aí, então, no dia seguinte, está tudo certo. Ou então, o padre vai lá fazer a novena e pronto. Daqui a uma semana, ele trouxe o seu amor de volta. Bota o Santo Antônio lá de cabeça para baixo, amarra ele todinho, entendeu? Pronto. Acabou. Resolvido também. Não, mulheres. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, aprende a falar não. Não. E não. Pronto. Acabou. da mesma forma que vocês debatem algumas coisas comigo, com a Rani, com o Chachá, com a galera toda do bem, dizendo, não concordei com aquilo que você disse, não tenham essa opinião. Por que vocês têm uma facilidade enorme para não concordar com as nossas opiniões e essas não concordâncias são dignas, justas e legais, porque amplia o debate, mas não conseguem dizer não para a própria vida em relação àquilo de errado que fazem? É fácil dizer não para um estranho que você não tem interesse nenhum, não é? Por que você não diz não para alguém que te interessa em alguma coisa? Vocês iam ver resultados maravilhosos. No primeiro, não. Você ia ver a pessoa mudando ou pensando em mudar por você, abrindo mão de algo por você. Mas não. Não falam não. É pensar na valorização, né? Que a valorização vem da autovalorização. Enquanto você não se valorizar, ninguém vai fazer o mesmo. Sim. Entende? Se eu falar algo que eu não concordo aqui, mas algo que seja muito polêmico, que eu não concordo, por exemplo, sei lá, já que eu não vejo nada na cabeça nessa hora, mas se eu falasse algo muito absurdo, vocês todas sairiam dessa live imediatamente, me bloqueariam no Instagram e me xingariam. Concordo com isso? Eu acredito que sim. Eu não vou citar nenhum exemplo porque não vem na cabeça e também eu não falaria algo que eu realmente não concorde. Mas se isso acontecesse, vocês fariam isso. Por que não fazem isso com o filho da puta que te sacaneia? com qual é que a fronça que te traz? tadinho. E elas deixam de viver o papel da amante, elas deixam de viver o papel da mulher para ser a mãe. Outro grande erro. Acolhe o bebezinho que só faz merda. por que que não nos acolhem também, Rani, como se fôssemos filhos delas? Acolhe a gente. Pagando os poitos, inclusive. É. Comprem todos os nossos cursos. Todos. Tudo aquilo que a gente oferecer. Acolhe a gente. Por favor. Porque a gente vive disso. Você sabia que eu estava com dificuldade de pagar minhas contas? Então, me acolhem. Me ajuda. Não é? É verdade. Não é? Se acolhem a gente que não presta, acolhem a gente que presta. Por favor. Enfim. Rani, você falou de algo interessante. Agora que eu lembrei uma outra situação de acolhimento. Teve uma outra seguidora minha que disse assim, meu ex bateu na porta da minha casa bêbado. Eu atendi. Briguei com ele. Ele foi embora e bateu o carro. Não. Ele foi embora, bateu o carro bêbado e eu me senti culpada. Ó, tadinha. Paga o conserto do carro dele. Ué. Vai lá fazer curativo e sopa. E pronto. Acabou. Uma mãe. Lembrando que o homem não transa com mãe. Não, porque é incerto. Talvez o Lázaro faça isso, mas fora psicopatas esses doentes, não. Então, quer dizer, é um aspecto importante que vocês precisam lembrar que a Rani acabou de falar agora, mulherada. Nós, homens, aqueles que são homens da porra mesmo, não queremos mães. A gente quer ser cuidado igual vocês. Em que momento vocês não querem ser cuidados? Né? Mas a gente quer ser cuidado em troca, sabe? Momentos ali de chamiguinho, de amor, tal, legal. Mas não com a mãe. Entende? A gente não quer ser cuidado como filho. Entendam isso? Rani, eu tenho uma tia, ela tem 72 anos hoje. Acho que ela só teve um namorado na vida, coitada. Não casou até hoje. Enfim. Esse namorado dela, ela tinha uns 20, 30 e poucos anos, sei lá. Eu sei que eu tinha nove meses de nascido. E aí, esse namorado dela me pegou no colo quando eu era recém-nascido, tal, me conheceu. Até hoje ela fala, porque o seu tio, Rui, eu falei, que tio? Não foi o namorado que você teve quando você tinha 20 e poucos anos, tia? Ah, mas ele é o grande amor da minha vida. Ele é o seu tio pra mim. O cara nem sabe que eu existo, meu Deus do céu. Entendeu? Eu tô falando da minha tia, tá? Eu tô falando de parente, pra não falar que eu tô falando de outra pessoa. E a minha tia é apaixonada por esse tio Rui desde os 20 e poucos anos de idade. Ela tem 72. E, obviamente, que ficou pra titia. Não preciso nem falar pra vocês que ela nunca casou na vida. Irmã da minha mãe. Então, quer dizer, gente, pra que isso? Falta de vida. Vocês deixam de viver. Vai viver. É como eu falo no final de alguns comentários. Vai ser feliz. Pelo amor de Deus. Que falta de felicidade na vida. Não é? Já que algumas de vocês depositam a felicidade na mão de outra pessoa, então sejam felizes pelo menos com alguém que presta. Aí, antes que vocês perguntem, mas onde estão as pessoas que prestam? Ninguém presta. Eu não sei onde elas estão. Eu vou falar igual o coach que eu odeio agora. A resposta está dentro de você. E é verdade. Nessa hora, os coaches têm razão. A resposta está dentro de vocês. É na sua postura. É na sua postura. É na sua postura. Sempre. Entende? Tudo bem que pros coaches, sempre tudo está dentro da gente, né? Eles só falam isso. Mas, é verdade. Pior que é verdade. Por que a resposta está dentro de você, mulher? se você mudar se você mudar a sua postura, o seu jeito de ser, se você mudar a forma de você enxergar as relações e de se enxergar no espelho, você mudou tudo. Você mudou tudo. Então, assim, por exemplo, eu estava vendo fotos antigas minhas, Rani, de quando eu tinha 16, 20, 30. Essa semana eu estava meio saudosista, assim. E eu estava olhando fotos antigas minhas. Cara, eu fui vendo a minha evolução. Então, quer dizer, durante quase 20, quase 30 anos da minha vida, eu não me amei nada. Eu não tinha um pingo de amor próprio. Fui ver as roupas que eu usava. A cara que eu tinha nas fotos. Sempre fui gordo, mas eu era exageradamente gordo. Então, quer dizer, amor próprio nenhum. E eu lembro que eu reclamava da vida. Ninguém me ama, ninguém me quer. Como que alguém iria me amar, iria me querer se eu não me cuidava, se eu não me amava? Ah, Wendel, eu sou gordinha, então ninguém vai me amar. Não é isso, porra. Eu estou falando do fato de você se cuidar e se amar, independente da tua forma física. Sabe? É você não ficar o dia inteiro do jeito que você acorda. Com aquele pijama horrível. Não fazer o seu corpo de depósito, de lata de lixo. O seu corpo não é lata de lixo. Você não pode comer qualquer coisa. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode porque você prejudica outras coisas. A sua energia, o seu condicionamento físico, o seu mental, tudo isso, aí você vai se prejudicar. Então, não tem nada a ver só com o peso, né? Nada, entendeu? Então, assim, e outra, o que vocês mulheres precisam entender é que quando você se aceita, que é o primeiro passo, você corrige aquilo que você acha que deve corrigir. Não pelos outros, por você. depois, você começa a perceber a reação dos outros e talvez você até empolgue um pouco mais e fale, não, cara, eu me amo, estou gostosa, mas agora eu quero chamar um pouco mais de atenção dos outros. Então, você vai fazer por isso, mas é pelo seu ego, é para você. Sempre é para você, não é para os outros. Entende? Então, por exemplo, aí tem algumas pessoas que ainda malham, que são gordinhas, não sei o que. Olha só que legal. Vamos pegar do universo de formatos físicos masculinos. Então, assim, dos altos com mais de 1,85, sarados, bombados, morenos dos olhos verdes, a concorrência é enorme, é gigante entre eles e que se foda. Dos loiros dos olhos azuis, a concorrência é um pouco menor, mas tem muitos que se fodam também. Deixa eu pegar, então, a galera que está puxando agora para mim, a sardinha. Homens em torno de 40 a 45 anos como eu, grisalho e gordo, a concorrência é muito menor muito menor e eu me acho foda. Me acho lindo, me acho gostoso, enfim, me acho foda. E não sou só eu que me acho. Olha que interessante, quando eu passei a me achar, outras pessoas passaram a achar também. Olha que legal. É a mesma coisa para vocês, mulheres. Nisso, não há diferença de forma de atitude em relação ao gênero. Você tem que ser assim também. Qual é aquilo no seu corpo que você não tem como mudar? Sua altura, você pode usar um salto, mas a sua altura você não vai mudar. De repente, a tua estrutura física você não consegue mudar. Então, beleza. Dentro da altura que eu tenho, da estrutura física que eu tenho, como que eu posso fazer para me sentir melhor em primeiro lugar e para dentro das pessoas da mesma característica estrutural eu ser a mais gostosa, eu ser a mais foda? Para mim, depois, para os outros. faça isso, gente, é aí que está a beleza. Entende? É aí que os homens vão morrer de tesão por você. Na realidade, o capital erótico está muito ligado a isso, não está ligado à aparência em si, à beleza. Mas é o sexapil que você tem, desenvolve. Esse sexapil que você desenvolve é algo individual. É o que eu sempre falo, essa sensualidade, sexualidade, é uma jornada individual que você pode desenvolver. E o sexapil não é algo que você vê, por exemplo, numa beleza, numa foto. Você consegue ver, você consegue tirar um retrato de alguém que é bonito e isso fica ali muito nítido porque a pessoa que é bonita é bonita. Mas a pessoa que tem um sexapil aflorado, ah, meu amor, essa pessoa não passa despercebida. Não passa despercebida mesmo e isso é algo que você pode desenvolvendo e que vai aumentar com certeza o seu capital erótico. E quando a gente fala em capital erótico, ele desenvolve, já foi, na realidade, esse livro é sobre uma pesquisa que fala que pessoas que têm um capital erótico, elas recebem, inclusive, muito mais dentro dos empregos do que qualquer outra pessoa. Porque ela tem essa, além da aparência, ela tem todo um que é mais. Então, quando a gente consegue colocar isso aí para a nossa vida, a gente vai vendo que a gente vai desenvolvendo muitas outras coisas além de ser só bonito, de ser só chamativo, de ser só atraente. Mas quando a gente desenvolve o carisma, quando a gente consegue desenvolver essa forma de comunicação assertiva, eu sexo afogo, meu amor. Anitta, eu tenho uma pergunta aí para você. Eu, Ju Soares, colocando, o que seria essas coisas para não passar despercebido? Então, eu sempre falo, por exemplo, eu estava gravando uma aula agora que depois eu vou fazer uma live falando sobre, por exemplo, eu estou aqui com morangos. Então, muitas pessoas falam assim para mim, ah, Reniella, eu queria ter esse olhar que você tem, essa presença, essa conexão. Parece que quando você está falando com as pessoas, quando você está fazendo uma live ou você está fazendo alguma coisa, parece que você está olhando para mim. Tudo isso, gente, é algo que é desenvolvido. Eu não nasci assim. A mulher que eu sou hoje, forte, segura, que vem aqui, que se comunica, foi uma mulher que foi transformada. Então, eu fui pegando o que eu tinha de bonito, o que eu considerava de bonito em mim e eu fui deixando isso mais aflorado, de forma que não passasse despercebido pelas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma boca grande. Quando eu quero chamar atenção para minha boca, o que eu faço? Eu boto um batonzão vermelho, porque eu sei que automaticamente vai chamar atenção. Quando eu não quero chamar tanta atenção para a minha boca, eu coloco um gloss ou um batom mais apagado, mas aí eu já posso chamar mais atenção para o meu olhar ou para o meu decote ou para algum acessório que eu esteja usando. Então, tudo isso são habilidades que a gente consegue desenvolver. Então, por exemplo, eu gosto de conectar com o meu olhar. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso de quando eu gosto, eu estou aqui, ó, me conectando com você, mas quando eu não gosto eu meio que já baixo a minha frequência, baixo a minha energia. E tudo isso a gente consegue controlar, tudo isso a gente consegue manipular. Falando no sentido ruim da manipulação, mas é manipulado, realmente. Então, quando a gente entende de linguagem corporal e a gente entende de comunicação assertiva, a gente consegue fazer tudo isso. Então, eu consigo chamar atenção de várias formas. Por exemplo, agora, eu estou falando alto porque eu quero chamar atenção e eu estou gesticulando. Mas se eu quiser chamar atenção para mim, eu posso chegar perto e falar baixo. Porque eu conecto e eu trago você para mim. Você quer me ouvir? Você quer ouvir o que eu estou falando? Eu não preciso gritar, entendeu? Então, tudo isso. Então, eu quero, por exemplo, que o homem olhe para a minha boca, eu posso dar uma... Trabalho o meu olhar. Então, tudo isso são habilidades que a gente consegue desenvolvendo e isso não está ligado à beleza. Isso não está ligado à forma estética. Isso não está ligado a eu tenho que ser assim, loira, para fazer isso. Não. Você pode ser morena. Você pode ser gordinha. Você pode ter uma idade maior ou menor do que a minha. Isso aí independe. O sex appeal é algo que aflora dentro da gente. E fora também. Porque depois que aflorar aqui dentro, que você se sentir forte e segura, esse sex appeal vai externalizar. E aí, meu amor, ninguém te segura mais, né? Você já sabe as armas que você tem para usar a seu favor. Então, você vai usar o toque intencional, você vai usar o olhar, você vai usar a boca, que são armas de conquista e sedução. Você vai usar o tom da sua voz, você vai usar os micro gemidinhos, você vai usar os sussurros, a respiração. Tudo isso você vai usar a seu favor. E isso não tem nada a ver com beleza. É claro que, assim, respondendo a pergunta da Ju e para a galera que está assistindo, o que a Rani está exemplificando e até mostrando, percebe, claro, que nesse exemplo que ela fez da respiração agora, você não vai fazer com essa altura, necessariamente, em todas as situações, entende? Você está conhecendo a pessoa, você está ali conversando, quer demonstrar um certo interesse, isso vai ser num tom mais alto, isso vai ser num tom mais baixo, você precisa praticar. E o primeiro ponto de partida é praticar em frente ao espelho, é praticar esses olhares em frente ao espelho, é praticar o bocão em frente ao espelho, é praticar tudo isso. Por exemplo, eu sempre falei em público, em todas as profissões que eu tive. Então, quer dizer, eu acabei aprendendo na marra, sem cursos teóricos, depois é que eu fui me aprofundar nos cursos todos que eu fiz. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida na relação homem-mulher individual e nunca tive problema para falar para uma plateia de 2, 3, 4 mil pessoas como eu já tive oportunidade. Então, quer dizer, mas para falar com a plateia de 4 mil pessoas, o que eu tinha que fazer? Criar um personagem. Que personagem que eu era? O professor que eu nunca tive quando era sala de aula, por exemplo. Eu imaginava um professor massa, legal pra caralho, do jeito que eu nunca tive na vida e procurava ser ele. Se meus alunos achavam não, foda-se, mas eu tentava ser ele. Sim. Entende? Então, quer dizer, é a mesma coisa, mulheres. Sabe, assim, se você quer mudar de atitude, mudar de postura, ser mais fatal, vamos dizer assim, assuma esse personagem. Entende? E esse personagem não se traveste apenas, não se demonstra apenas na roupa, ou, perdão, na boca, no olhar, se traveste na roupa, sabe, nos acessórios, no jeito de falar, nas coisas que gosta, na cultura, em torno disso. É personalidade, é muita coisa assim do tipo, o que você quer ser? Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não quero fazer um striptease porque eu sou engraçada. E por que que pra você fazer um striptease você não pode fazer um striptease de uma forma engraçada e leve? Ah, mas eu sou desengonçada, eu sou tímida. E por que que você não pode ser tímida e ao mesmo tempo você ser sexy? Sabe? Eu não preciso estar com uma roupa característica para. Eu não preciso estar com uma maquiagem característica para. Mas você precisa encontrar isso dentro de você. Sim. Quando a gente fala em essência, que é o perfume que vem de dentro, por exemplo, você sabe que uma árvore de limão, eu não sei se nem se é árvore de limão ou pé de limão, não sei como fala. Você sabe que um pé de limão, uma folha de limão é de um limão. Porque quando você quebra aquela folhinha, o cheiro dela vai emitir o cheiro do limão. Então é a essência, o perfume que vem de dentro. Você precisa encontrar isso dentro de você. Então a gente tem que tirar esse estereótipo do ser sexy, ser só vulgar, ser só erótico, ter decote, ter salto, ser gostosa. E não. Sabe? Você precisa encontrar o que é confortável para você. O que faz você se sentir uau? Isso que eu digo para mim que é sensual. Sensual, né? Ah, é o que as pessoas falam. Não. O que que para você é uau? O que que você faz quando você se toca, quando você se olha? Sabe? O que você fala assim, caralho, uau. É isso. Isso é ser sensual. Quando você consegue botar isso de dentro para fora. Agora as pessoas, elas tentam muito viver um padrão mecânico. Repetir o que o outro está falando. Então eu gosto muito de quebrar. por exemplo, eu, eu durante muito tempo eu me escondi atrás de um alter ego, que era a Amanda. Só que eu só descobri que eu me escondi atrás de um alter ego depois que eu tomei uma porrada na cara da minha mentora quando ela estava fazendo uma live sobre medo. E eu nunca achei que a Amanda era a representação do meu medo. Olha que pesado, né? O meu medo da validação, a minha necessidade de aprovação do outro fazia com que eu me escondesse atrás da Amanda. Porque a Amanda podia ser foda, podia mostrar o corpo, a Amanda podia, sabe, ir ali e dar o nome dela porque a Amanda estava cagando para a opinião dos outros. Mas a Ranielle não. A Ranielle era a mulher casada, tradicional, arquiteta, que tinha que ter um padrão a zelar. E a Amanda não. A Amanda podia ser puta, profana, erótica, gostosa. Entende? Então quando a gente começa a olhar que eu não preciso nem ser uma coisa e nem outra, que eu posso ficar ali no meio termo e tá tudo bem, tudo fica muito mais leve, inclusive pra tudo. Até pra você se aceitar da forma que você é. Porque a autoestima ela não tá ligada a nenhum fator externo. A autoestima ela tá ligada à forma como eu me vejo, à forma como eu me percebo. Se eu tenho uma autoimagem distorcida de mim, se eu me olho como uma pessoa deformada, distorcida, eu nunca vou me ver como uma mulher forte, poderosa, com confiança e com segurança. Então isso tudo são habilidades e características que a gente vai criando e desenvolvendo. Então, por exemplo, todas essas coisas que eu faço de trabalhar o olhar, de trabalhar o carão, de trabalhar a caminhada, de colocar isso no meu corpo, tudo isso eu fui desenvolvendo sozinha. E eu amo quando eu vejo alguma aluna minha fazendo alguma coisa que tipo, caraca, eu nunca tinha pensado isso. Eu amo quando eu recebo um direct, quando eu recebo uma foto, quando eu recebo um nude, quando eu recebo um vídeo delas fazendo alguma coisa que elas estão colocando essa criatura erótica para fora. Porque todos nós temos um eu sensual secreto lá dentro. Uma pessoa que a gente queria muito ser, mas que a gente não é porque a sociedade fica impondo para a gente que a gente não pode ser. E aí a gente vai reprimindo, reprimindo, reprimindo essa mulher. Aí essa mulher fica mal amada, entendeu? Essa mulher fica azeda. Essa mulher fica uma mulher que ela nunca vai ser completa procurando pedacinhos que ela poderia encontrar dentro dela em outros. E aí vem essa necessidade de ter que ter alguém para se completar. Porque na realidade ela não é uma mulher completa. Agora, Rani, quando você colocou essa mulher para fora, foi porque alguém quis te mudar ou foi por autoconsciência? Foi por autorresponsabilidade. Não foi porque ninguém quis te mudar. Não. Na realidade, eu fui tolida durante toda a minha vida. Então, durante toda a minha vida eu era bonita demais para ser inteligente. Então, eu tinha que me esconder dos outros para que as pessoas vissem primeiro a minha capacidade e depois a minha beleza. Porque senão eu não vendia. Na arquitetura, ninguém ia querer ter uma gostosona dentro da casa dela. Então, eu tinha que andar completamente vestida e eu sofri bullying durante a minha vida inteira por conta disso. Só que hoje eu entendo que isso fala muito mais sobre os outros do que sobre mim. Muito mais sobre o que eles veem porque aquilo incomodava porque a minha beleza incomodava eles. Só que de tantas pessoas reforçarem esse padrão e falarem isso para mim eu acreditava que eu era errada por ser bonita. E aí, durante muitos anos eu fui me escondendo, me tolhindo, me sabotando, me machucando, sabe? Até que eu tive a minha virada de chave. Que foi quando eu falei assim, ei, e dá aí se você é do jeito que você é. Se as pessoas se afastarem de você porque na realidade elas nunca estiveram com você. Elas nunca foram suas amigas, elas nunca gostaram de você. Então, que elas se vão, que elas se vão, se vão, se vão embora. Enfim, entende? E a gente tem que se libertar dessa corrente social, dessa coleira invisível. Sim. É engraçado isso que você está dizendo porque comigo foi o inverso. Eu sempre fui reconhecido desde criança como alguém muito inteligente. Diziam isso. Mas alguém que se escondia. Então, quer dizer, eu não me permitia usar uma roupa legalzinha, eu não me permitia ser atraente, eu não me permitia ser bonito. Você viveu o padrão do verde, né? O padrão do inteligente é aquele que se esconde. É aquele que é reprimido, que é tímido. E aí, de alguns anos pra cá, poucos anos pra cá, eu falei, opa, peraí, tem um cara aqui dentro que está doido pra sair daqui. E que se valoriza, que se ama, que se acha bonito, que se acha interessante. Deixa eu tirar esse cara daqui de dentro. E tem muitas mulheres que estão doidas pra saírem de dentro delas e não tem coragem, caralho. Não tem coragem. Precisam ter essa coragem. E é isso que eu gostaria que todas elas entendessem, que esse é o nosso trabalho. Porque a Rani passou por isso, eu passei por isso. E a gente está no lugar de fala pra falar o que a gente diz. Entendem? Quando a gente... Mesmo que nós não tivéssemos, a gente tem contato com pessoas que passaram e então a gente tem a experiência delas, porque a gente está ali junto, pegando na mão e conduzindo. Sim, com certeza. Então assim, mulheres, sabe, espalhem cada vez mais o nosso trabalho pras amigas de vocês. Enfim, só que a gente tem uma novidade pra dizer aqui pra vocês nesses minutos finais de live. Nessa segunda temporada do Segundas Intenções, a gente vai ter algumas modificações e novidades. Então, eu e a Rani, a gente está lançando uma prestação de serviço muito mais próxima de vocês, como vocês perceberam nessa live, que foi diferente das outras. Foi bem olhando no olho e falando diretamente com vocês sobre aspectos que eu acho que mexeram com vocês de alguma forma. Respondendo as dúvidas delas, né? Respondendo as dúvidas, enfim. O que acontece? Lá na página Segundas Intenções ainda tem as nossas lives inteiras lá disponíveis. Beleza? E essa é a última live que vai pra lá inteira disponível. A partir da próxima só trechos irão pra lá e a gente quer estar mais próximo de vocês. Então, a gente está criando um programa que nós vamos lançar um projeto que a gente vai lançar na semana que vem aonde vocês terão acesso a uma plataforma com as lives completas do Segundas Intenções com lives individuais minhas e da Rani de outros assuntos com lives mensais que a gente vai realizar com quem fizer parte do projeto ao custo absurdo de caríssimo de R$9,90 por mês recorrente. Então, quer dizer, se não quiser ficar mais deixa de pagar e pronto. E não só isso. Tem outras novidades também que a gente vai anunciar pra vocês durante a semana no meu feed e nos meus stories no feed e nos stories da Rani. Então, assim, vai ter a opção também de você fazer um pagamento anual com desconto, mas a gente quer estar mais perto de vocês pra trabalhar essas questões dos jogos da conquista e da sedução e contribuir com a vida de vocês de alguma forma. E aí a gente criou um método que vai ser muito acessível pra vocês e que eu acho que vai transformar vidas. Mas durante a semana eu sempre falo, né? Quem estiver aqui assistindo, acompanhando, pagando o preço de estar aqui com a gente, vai assistir a live na íntegra. A gente vai continuar entregando o conteúdo da mesma forma, né? Só que com a diferença que esse conteúdo não vai mais ficar salvo pra vocês assistirem a hora que vocês quiserem. A gente vai deixar lá só pílulas, né? Só alguns trechos cortados da live e não a live completa. Quem quiser ter acesso a live completa pra ver e rever quantas vezes quiser, vai ficar disponível dentro dessa plataforma, além de mentoria e outras coisas aí que a gente vai falar depois. A gente quer pegar na mão de vocês mesmo e transformar a vida de vocês muito mais perto ainda do que a gente fez nessa live de hoje. Beleza? Então essa é a última live inteira que vai lá pra página segundasintenções.prog A partir da segunda-feira que vem as lives só serão picadinhas lá e a gente vai apresentar pra vocês esse projeto de transformação da sua vida. Beleza? Honey, obrigado mais uma vez. Eu tenho a Deus. Essa semana vou estar aí na correria cheio de viagem e aula e tudo mais mas a gente vai se falando e combinando aí. Eu acho que segunda-feira que vem eu vou estar em sala de aula no horário das 21 horas se a gente puder deixar um pouquinho pra mais tarde na segunda-feira que vem mas aí a gente conversa melhor mas já antecipando pra audiência que tá assistindo aqui é bem possível que a live de segunda-feira que vem seja tipo 22h30 ou 23h se a Rania aguentar Beleza? Né? Né? Tamo junto então. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Beijos, gente. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.